Então, mais um dia de São Valentim, desta vez passado, num ano de pandemia mundial. Se por um lado, nos anos anteriores, os encalhados deprimiam em casa enquanto borravam os seus lenços Kleenex, este ano fazem exatamente a mesma coisa. E o que é ser um encalhado neste dia de São Valentim? Para mim, é ótimo. Sinceramente, acho descabida a ideia desta pressão social que se criou em torno deste dia. Na minha opinião, até é bastante patético. Para começar, os restaurantes estão à pinha e os casais que lá se encontram encarnam gladiadores ex que combatem entre si a ver qual é o casal mais feliz ou, noutra perspectiva, o casal menos miserável. A diferença é que não estão no Coliseu, nem muito menos em Roma. Estão muito provavelmente em Rio Tinto e em Fardar Frango no Madureiras. O que não é mau, não é? Porque eu pessoalmente até gosto muito de um pito frito. dia de quê? É apenas mais uma noite em Fardar Douradinhos para depois ir ver um filme baseado na história de alguém com uma vida tremendamente mais interessante do que a minha. A meio, curta pausa, para sexo sofrível, empoixar-me a caixa de pralinês. Mas nada a ver com o São Valentim, porque eu só partilho leito com quem também rejeita estes rituais consumistas sacralizados por uma massa desprovida de afeto, todos excitados pelo dia em que vão deixar 15% do ordenado em experiências e objetos memoráveis que contam as mentiras do coração que a boca já não tem coragem de replicar. Eu pratico o amor verdadeiro, só faço figura de palhaço no carnaval e no dia em que me olho ao espelho e noto que me estou a tornar num filoctetes. E filmes para combater a solidão enquanto se javardam todos em Ben & Jerry's Sabor Pukito? Há muitos. Pessoalmente eu aconselho qualquer um protagonizado pela Meg Ryan. Porquê? Porque normalmente os filmes que a Meg Ryan protagoniza e nos proporciona são uma grande banhada, o que eventualmente e em última instância nos vai ajudar de certa forma a atenuar esta dor insuportável que é estar sozinho neste dia. Vão continuar sozinhos? Pá, vão. Mas será que isso é assim tão mau, tendo em conta o You've Got Mail que ela fez? Ai, sinceramente, que nem no Forrest Gump, o Tom Hanks quis sair a correr de um sítio tão depressa. Mais vale estar só do que mal acompanhado. Por sinal, este clichê rasteiro não contempla a péssima companhia que a alma torturada é para si própria. Li algures, num livro que certamente não é de autoajuda, que podemos utilizar estes dias para introspecção, limpeza e mapeamento de uma alma pútrida. Ou então, instalar o Tinder e ao final de 87 swipe rights não correspondidos, tentar com matar a rejeição com a ajuda do sempre fiel lenço de papel.